Chegou o momento de agradecer a 2017 também a parceria de sucesso e energia positiva do Maurício da Recicle.com. Obrigado, Cris, pela presença e pela parceria desse ano de 2017. Agradecer aos colaboradores, amigos e fornecedores e principalmente a você, cliente da Recicle, que faz da Recicle sucesso. É isso aí, Recicle.com.